Estamos aqui na Avenida Paulista, perto da Fiesp, Ciesp, esse prédio moderno. E aqui a gente encontra uma área bastante especial, uma área verde, uma área de um paisagismo bastante interessante, aonde harmoniza, aonde o ser humano está perto da natureza, suas raízes, muito interessante aqui. Venha passear em São Paulo, um mundo de natureza e cidade.